E a polícia prendeu traficantes que usavam o truque de esconder maconha e cocaína no muro, na parede. Quem tem as informações é a repórter Vitória Mello, ao vivo. Boa noite, Vivi. Oi, Willi. Boa noite a você, boa noite a todos. Foram os próprios moradores que começaram a denunciar pelo 197 a movimentação estranha em algumas casas ali da quadra 26 do setor oeste do Gama. Isso há cerca de um ano. E aí, durante as investigações, a polícia conseguiu chegar até um dos suspeitos. E, com autorização da justiça, os agentes interceptaram o telefone dele e chegaram até os outros traficantes e também entenderam como o esquema funcionava. Hoje, durante o mandado de busca e apreensão, quatro pessoas foram presas em flagrante. Todos vão responder por associação para o tráfico e tráfico de drogas. Os suspeitos tentaram esconder a droga. Até no buraco do muro, os policiais encontraram maconha. Tudo embalado, pronto para venda. A polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na quadra 26 do setor oeste do Gama. O alvo, uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas. Foram nove meses de investigação monitorando o grupo. E hoje, quatro pessoas foram presas em flagrante e um menor apreendido. Entre eles, o líder, que mudava todo o mês de endereço para despistar a polícia. Era ele quem fazia a distribuição da droga entre os traficantes. Na casa dos presos, os agentes também encontraram cocaína, balança de precisão, dinheiro e armas de brinquedo. O caderno usado para fazer o controle de entrada e saída das drogas e os celulares dos traficantes vão ser analisados. Vamos lá, vamos lá.